Com a série Armários e Closets Florence Ribeirão Preto, o nosso decore hoje traz mais um closet surpreendente. Andréia, quando eu acho que você já me surpreendeu com tudo que você mostrou, aí você me traz mais uma surpresa. Uma surpresa surpreendente. Exatamente. Esse é o nosso closet de portas de correr. Aqui nós estamos trabalhando com painéis com vidro incolor. Esses painéis podem ser de outros acabamentos também, Lelinha. Vidro pintado, vidro refletivo, madeira. Aí também vai depender do gosto do nosso cliente. As nossas portas de correr, Lelinha, ela tem tanto amortecimento na abertura, quanto amortecimento no fechamento, tá? Isso ajuda aí até no manuseio do dia a dia, né? Maravilhoso. Lindo, né? E a gente vê que é um acabamento super bacana. Assim, linhas finas, né, Andréia? Isso. Que traz, que não fica grosseiro. Exatamente. Esse material que você falou é um alumínio pintado e você tem também, você tem como escolher as cores desses acabamentos, tá? Desse, desse perfil. No caso deste armário, ele está combinando com a microtextura das gavetas e do cabideiro também, que você pode estar escolhendo o acabamento. E se você quiser também, você pode combinar com os acessórios que a gente pode estar agregando dentro dos armários, que são essa parte de organização aqui pra camisas, tá? Ele também tá na microtextura da cor da gaveta. Ai, que coisa... Gente, que coisa chique! O armário fica impecável, né, Andréia? São acessórios que a gente pode estar incluindo no projeto, tá? E aqui também eu tenho um acessório também da mesma cor da gaveta, que aqui você pode estar usando pra roupa íntima, pra lenço, pra cinto, pra biquínis. Aí vai depender do gosto do cliente. Maravilhoso, Andréia! Agora, Andréia, conta pra mim, o que que é essa gaveta aqui? Eu tô vendo que ela tem um... parece que um código ali? Isso. As gavetas de dormitório, você pode estar colocando algum tipo de segurança nela. No caso dessa daqui, é uma fechadura com senha. Que o cliente pode estar guardando um documento, uma joia, algo assim. Além da senha, nós temos a do cartão também, que essa do cartão você fica... é bem perceptível mesmo. É como se fosse uma gaveta sem nada. Aí o cliente recebe um cartão, que aí ele guarda, e quando for acessar a gaveta, é só passar o cartão na frente da gaveta. Entendi. E eu ainda sou mais da senha, que tá aqui, não precisa carregar nada. E a iluminação, Andréia? A iluminação, como é que funciona? Vocês é que propõem? Ela vem junto com o closet? É, a iluminação, ela é toda feita por nós, caso o cliente faça essa opção. Porque você tem como optar em não ter a iluminação também. Ela pode ser de presença, ou ela pode ser de acionamento mesmo. De presença, a pessoa entra? Isso. Na hora que ela entra, a luz acende? Exatamente. Ela passou na frente, o closet acende. Andréia, como é que funciona esse acionamento da luz? Essa parte de iluminação, que é feita por nós, quando você entra no closet e abre a porta, ela pode ter já esse acionamento automático. Ou, por acionamento, é somente daquela parte que o cliente quer usar. Que aí a gente usa um sistema que ele liga e desliga essa luz. Sensacional, fantástico, adorei. Além de tudo, super funcional, porque você tem uma luz dentro do armário, gente. Vamos falar a verdade, é tudo de bom, né? Aquela roupa que você fica procurando e não acha. Mais uma vez, você trouxe algo surpreendente. Mas a nossa série Closets e Armários tem mais. Tem. Tem muito mais aí. Então, na próxima semana, tem mais da série Closets e Armários da Florencia e Ribeirão Preto pra você.